Tu joga pra trás, tu costa e encosta Tu costa e encosta, DJ do baile te sarra a piroca DJ do baile te sarra a piroca No pique, no pique bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete No pique bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a tropa passando Costa e encosta, Costa e encosta, Costa e encosta A xereca pisca DJ do baile te sarra a piroca Esse é o W7 Martins É o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro No pique bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete No pique bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a tropa passando Costa e encosta, Costa e encosta, Costa e encosta, Costa e encosta A xereca pisca DJ do baile te sarra a piroca Tu joga pra trás, Costa e encosta, Costa e encosta DJ do baile te sarra a piroca DJ do baile te sarra a piroca No pique bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete No pique bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a tropa passando Costa e encosta, Costa e encosta, Costa e encosta, Costa e encosta A xereca pisca DJ do DJ do DJ do baile te sarra a piroca Eee, W7 Martins, aperta o play, aperta o play No pique bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete No pique bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a tropa passando Costa e encosta, Costa e encosta, Costa e encosta, Costa e encosta A xereca pisca DJ do DJ do DJ do DJ do DJ do baile DJ do DJ do DJ do baile te sarra a piroca O que é 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 o que Obrigado.